Salve, salve galera do canal Diário do Sobrevivente Estamos aqui gravando mais um videozão pra vocês Um videozão rápido, simples Queria convocar vocês que são inscritos no grupo Queria presenteá-los de alguma maneira E aí resolvi fazer um sorteio Um sorteio, é isso mesmo Um sorteio de uma camiseta surf de alma Pra quem não sabe, trabalho com pranchas de surf Tinha uma loja, uma fábrica de pranchas na Baixada Já faz um tempinho que eu fechei ela, faz cerca de um ano Continuo trabalhando com pranchas de surf Mas agora prestando serviço em outras fábricas Então a história da surf de alma continua, ela não se acabou Ela simplesmente mudou a configuração e andamento das coisas aí E a camisa que eu queria sortear é uma camiseta, justamente uma camiseta surf de alma Essa aqui que eu tô pegando pra vocês aqui ó Uma camisetinha maneira Símbolo surf de alma na frente Símbolo surf de alma atrás Já tem uma galera que usa, graças a Deus É uma camiseta com uma malha muito boa Todo mundo que adquiriu uma Não tivemos reclamações quanto à qualidade do pano É uma camiseta que é fabricada em Santa Catarina Então uma camiseta de muita qualidade Você vai lavar, 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 lavar e ela vai aguentar Falo isso por experiência própria Porque eu praticamente só uso camiseta surf de alma Tem uma ou outra camiseta que eu ganhei Mas eu tô aqui com a minha Deixa eu levantar aqui Tô aqui com a minha Deixa eu dar uma baixada aqui Na câmera E porra Falo por experiência própria E aí você me pergunta como é que faz pra participar do sorteio É simples, 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 simples Não vai ter nada que compartilhar Não vai ter nada disso Simplesmente a exigência é Ser inscrito no canal Então se você já é inscrito Tá tudo certo Se você caiu aqui de paraquedas Ou por algum outro motivo Se inscreva no canal E você vai escrever no comentário Eu quero Só isso Ser inscrito no canal E escrever no comentário Eu quero E aí eu já vou saber Já vou anotar seu nome Vou fazer um sistema moda antiga Estamos chegando agora a 100 inscritos Então dá pra fazer um sistema moda antiga Sistema moda antiga qual que seria? Eu vou marcar o nome de todo mundo Num papelzinho Vou colocar numa urna E vou sortear O nome do vencedor Quando que será feito isso? Será feito dia 30 de janeiro De 2021 Então eu vou gravar um vídeo Fazendo esse sorteio Anunciando o ganhador Se você é da localidade Próxima a mim Eu vou lá Vou entregar Vou dar um abraço Isso se a pandemia Deixar E tá tudo certo Se você não é de São Paulo Não se preocupa Eu vou entrar em contato com você Você vai mandar o endereço E eu vou mandar via correio Sua camiseta Então nós temos algumas cores E tamanhos E aí dependendo do ganhador Eu vou dar as opções Se for mulher E optar também pela camiseta feminina Também pode escolher a camiseta feminina Ou Uma camiseta masculina Que quiser presentear pra alguém Então é isso Esse videozão aí Convocando a galera Agradecendo aí A galera que tá acompanhando o canal É É um canal que é feito pra se divertir Pra ir contando história É Em 2021 Já tá projeto De gravar mais vídeos Conteúdos diferentes Com viagens Surf Meus trampos E tudo mais E é isso galera Obrigado aí Participa do sorteio aí Dá essa força pra gente Vou anunciar nas redes sociais E se alguém quiser compartilhar Pra convocar alguém A gente agradece Obrigado Não é obrigação Pra Pra concorrer Mas quem puder A gente agradece Valeu Fui Não esquece de deixar um likezinho Um likezinho A gente vai falar um likezinho A gente vai falar um likezinho A gente vai falar um likezinho